Tem dias que a gente se sente como quem partiu ao mal ou reu A gente estancou de repente ou foi mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira que um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá